Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Através do meu Instagram eu reuni perguntas improváveis que vos pedi para vocês me deixarem e portanto hoje venho responder a todas elas aqui com vocês em vídeo. E vocês já sabem como é pessoal, se vocês gostam destes vídeos aqui no canal deixem-lhe já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Mas antes de começarmos este vídeo eu tenho um desafio para vocês juntamente com a Fanta. Se vocês se recordam eu fui um dos grandes bosses da Fanta no ano passado, eu e o Nerv e desta vez estou juntamente com o Miguel Alves a fazer um desafio novamente este ano para vocês poderem ganhar uma experiência única. Basicamente o desafio é muito simples, vocês têm que estar atentos ao meu Insta Stories porque eu vou partilhando diferentes situações improváveis em que vocês têm que me levar até ao sabor da Fanta ou vice-versa, ou levarem-me a mim até ao sabor da Fanta. Para vocês participarem é muito simples, basta vocês fazerem um print screen ao Insta Story e depois através das ferramentas do Instagram vocês desenharem então uma solução para esta situação improvável onde terão que levar o sabor da Fanta até mim ou vice-versa como eu já tinha referido e façam-no de uma forma criativa e divertida, utilizem a vossa imaginação. Aqui não há mesmo nenhum, mas nenhum entrave e portanto nós queremos é ver a vossa criatividade e é claro, para nós depois conseguimos ver a vossa participação, basta vocês publicarem no vosso Instagram utilizando a hashtag FantaBias e também identificando a Fanta Portugal. O prémio este ano será tão incrível e improvável quanto os nossos desafios, portanto fiquem atentos. Eu estou sem dúvida muito entusiasmada de fazer novamente parte da família da Fanta este ano e poder trazer-vos um desafio tão incrível e tão divertido, portanto participem já e eu também vou estar em olho nas vossas participações e deixar gostos e comentários, portanto vão participando e identificando também que eu adorava ver as vossas participações e agora sim vamos passar então ao nosso vídeo. Vamos começar então pelas nossas perguntas improváveis, eu já selecionei aqui algumas e a primeira é da Ana CP Ferreira, que pergunta se tivesse de ser um objeto, o que serias? E eu acho que se fosse um objeto eu seria provavelmente uma vela, porque é uma das coisas que eu mais gosto de ter em minha casa e adoro sentir o cheirinho, são sempre super cheirosas e agradáveis e dão sempre um mudo ao ambiente, portanto se eu tivesse de ser, seria uma vela, sem dúvida. A Beatriz 119 underscore pergunta se tivesse de ser um animal, o que serias? Beijinhos, beijinhos via, provavelmente eu seria um cão, porque eu adoro animais e especificamente os cães em si acho que eles têm imensa personalidade e são animais que apesar de muita gente dizer que eles não percebem muito bem aquilo que nós dizemos e que não absorvem tão bem assim as informações, eu acho que eles a nível de sentimentos são muito parecidos connosco, portanto eu seria sem dúvida um cão, porque acho que seria muito feliz sendo um cão e adorares ter o contacto humano comigo, portanto sim, seria um cãozinho. A Bai AXCJ pergunta qual é o teu maior medo? Provavelmente o meu maior medo é a mesmas alturas, é uma coisa que eu tenho mesmo muito, mesmo muito medo aliás, eu já pensei até em ir saltar de avião, mas é uma coisa que eu tenho tanto receio e tanto medo é uma das coisas que está no meu bucket list, portanto eu vou fazer sem dúvida, mas eu já recebi até várias propostas para ir saltar, me oferecerem o salto e eu digo sempre que não, porque é realmente uma coisa que me assusta muito mesmo. A Mariana Penteado pergunta, já alguma vez tiveste um acidente de carro? Sim, eu já tive um acidente de carro e foi com o meu primeiro carro, não é com o carro que eu tenho neste momento mas foi bem assustador, eu estava a ir para o trabalho e o que aconteceu foi que estava um stop do meu lado esquerdo e a pessoa que deveria ter parado no stop não parou e veio mesmo contra mim, ou seja, contra a porta do condutor que era eu que estava a conduzir e portanto foi um momento bem assustador, mas felizmente ficou tudo bem o meu carro ficou meio destruído, o da outra pessoa ficou completamente destruído, foi passo de cata literalmente mas eu não me magoei, a outra pessoa não se magoou, isso é que realmente importa eu depois obviamente que me foi coberto os custos pelo meu seguro porque a culpa não foi minha mas foi assustador e não recomendo a ninguém. A Marília Ponto Alves pergunta, se fosses viajar e pudesses só levar um produto de maquilhagem, qual seria? Esta é bem difícil, mas eu adoro sobrancelhas, portanto aquilo que eu escolheria era provavelmente um gel para as minhas sobrancelhas ou algo que me ajudasse a preenchê-las. A Matilde Ponto CP faz aqui um desafio para pôr-nos todos a pensar que é o seguinte Porquê que a vaca bebe água, come erva e dá leite em vez de chá? É realmente uma boa questão. Deixem aí nos comentários abaixo se vocês concordam e o que é que vocês acham relativamente a esta teoria faz sentido ou não faz? Ela dá leite ou deveria dar chá? Deixem aí nos comentários. A Bruninha24 pergunta, gostavas de ter quantos filhos? Que nome lhes darias? Eu gostava de ter pelo menos dois filhos porque eu adoro mesmo ter uma irmã, portanto eu também queria dar esse privilégio aos meus filhos, portanto pelo menos dois e dando agora aqui uma contextualização, gostava que fosse um rapaz e uma rapariga a rapariga eu gostava muito de lhe dar o nome de Isaura ou Camila, gosto muito destes dois nomes e para rapaz está mais do que decidido, é Arthur, eu adoro o nome Arthur. A Tricô underscore crochê underscore bela arte pergunta, qual é o teu conselho para ter sucesso no Instagram? Penso que o maior conselho que eu vos posso dar a nível de redes sociais mesmo não é só no Instagram, é vocês mostrarem aquilo que realmente são e eu sei que isto pode parecer um bocadinho clichê mas se vocês tentarem ser uma coisa que vocês não são ou tentarem representar algo que já é visto em todo o lado as pessoas não vão ter interesse quando as pessoas vos seguem é porque vocês realmente têm alguma coisa de especial e as pessoas se identificam com aquilo que vocês são e se vocês tentarem ser algo que vocês não são ou até mesmo tentarem caber numa caixinha de cânones não faz sentido porque as pessoas não vão ter interesse em vos seguir porque já existem 10 mil contas no Instagram ou 10 mil contas de YouTube a fazê-lo portanto façam sempre as coisas com o coração e é algo que realmente vocês amem fazer mesmo que seja uma coisa completamente fora da caixinha façam e se as pessoas realmente gostarem de vocês é porque vocês também podem ser 100% verdadeiras com elas que é o que acontece aqui no meu canal eu há pouco tempo publiquei um vídeo muito íntimo meu que não tem nada a ver com moda e beleza e não poderia ter melhor feedback do que tive acho que nós mostramos a nossa sensibilidade e a nossa realidade pura e crua faz com que as pessoas ainda se apaixonem mais por nós e eu tenho vindo a aprender isso que a nossa sensibilidade não é uma fragilidade mas sim uma coisa boa e que nós devemos cada vez mais partilhar com as pessoas porque mostra que nós somos vulneráveis e que através da vulnerabilidade conseguimos passar coisas que por vezes com coisas supérfluas como maquilhagem e penteados não conseguiríamos passar portanto é um bom pensamento pensem nisso porque faz toda a diferença a Lúcia FF Moreira pergunta praia ou campo? quem já me segue no canal há algum tempo sabe perfeitamente que é praia porque a praia é um dos meus grandes refúgios 365 dias por ano não tem que ser só quando está de calor mas também no inverno é um sítio que eu gosto mesmo de ir e refletir e quando tenho uma decisão importante é sempre onde eu vou é à praia a nossa última questão é da Cláudia 95 e ela pergunta achas que terias a mesma influência se não tivesse as redes sociais como apoio? provavelmente não pelo simples facto de que as redes sociais são um meio de comunicação e todos os meios de comunicação que nós temos é o que nos permite ter influência seja na televisão seja nos jornais seja nas revistas ou até mesmo através da nossa fala a ter uma conversa com um grupo de amigos ou até mesmo com uma pessoa em concreto tudo isso é que permite que haja influência e que nós sejamos influenciados por algo que alguém nos diz ou por algo que alguém nos mostra e portanto sem as redes sociais provavelmente eu não conseguia chegar a tanta gente o que me deixa muito feliz e desde já eu gosto de sempre dizer isto que para mim a tecnologia e as redes sociais foram algo que nos ajudaram a evoluir em vários em vários aspectos na nossa vida claro que há pessoas que utilizam para o bem claro que há pessoas que utilizam para o mal mas isso é como tudo na vida até mesmo na televisão até mesmo nas revistas nos jornais naquilo que nós dizemos naquilo que nós falamos portanto existe sempre um lado bom e um lado mau mas se me perguntarem a mim se acham que a tecnologia foi realmente algo que revolucionou o mundo sem dúvida e até hoje eu não me imagino sem a internet eu não me imagino sem a quantidade de informação que eu consigo absorver da internet porque sinto que é através dela que eu tenho o conhecimento que tenho hoje seja para o bem seja para o mal atenção mas sinto que veio potenciar uma nova geração de pessoas que não tem medo de ir à busca daquilo que precisa porque a qualquer hora vai à internet e pesquisa e tem interesse e permite também que nós tenhamos cada vez mais curiosidade sobre o mundo e sobre as coisas portanto para mim a internet foi algo que é revolucionário tal como as redes sociais mas lá está tanto pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal e essas foram as nossas perguntas improváveis espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal e que tenha sido divertido de assistir não se esqueçam obviamente também de passar pelo meu Instagram para participarem no desafio Fanta e se tiverem alguma dúvida já sabem vocês vão ter sempre um destaque no meu perfil de Instagram onde vocês poderão rever não só o regulamento mas também todos os desafios para vocês poderem participar se gostaram deste vídeo obviamente deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo e é claro ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau